Yeah, OTP, yeah, Vianna Stand Up Mauro, what's up? Maisy Music Uh, got it Pra não escrever um desfio feito a nadie Belcore na saliva, o cuspo tá a ti Consegues ver a vitória estampada, escrita no meu beat Pela precisão dos punhos, caneta, vos lembra cabir Vianna tá no mapa do rap, eles sabem who did Linhas tem inúmero, enigma, que eu faço em matriz Estatuto é como fergo, se a mola tem que me chamar Si Sri Lanka, concorrência do rap game, comigo manca Na cozinha tempero flores, preciso tampas Um destino pra passareira escalhar em tampa Uh, sou escritor ou dramaturgo Trato a concorrência no meu quarto como ator turco Quando escrevo vou e sepulto, caneta é um sepulcro Devia gravar num puto, mas isso é um outro assunto Como cuspo não é justo, eu tô a causar refluxo Como cuspo não é justo, minha mente é o rimoduto Quando cuspo confusos, me chamam de confusos Tenho vários tênis brancos, eu calço a frota dos justos Fiz isso sem rotativos Preciso aumentar ativos Teu álbum foi uma rocha, meu negro estás depressivo Na lista dos melhores, meu nome foi esculpido Bossa Lirio, Big Fish, Cadene Estou na mesa com a autarca a fazer também Tenho a dick sempre intensa, feito APN Eu me sinto Tupac, mas no MGM Pra analisar meus versos, no mínimo tens de ter mestrado Caneta é tão profunda pra um bando de iletrados Tentou bater de frente, tá morto e enterrado Cabeças tão na rede, precisam ser repescados Ah, repensado, na, retrogado Acima desses rappers, meu nome tem ecoado Os manos não percebem meus textos homologados Ah, Mauro, let's go Filha do som, está no building, ai? Maisy Music OTP tá no building DJ Suneca, what's up? Cize What went? Viana, stand up Yeah So much more, tá no building too Yeah É isso que acontece É isso que acontece, nigga É isso que acontece, nigga É isso que acontece, nigga